Olá meus amigos, bom dia, boa tarde, tudo aquilo com vocês, tentando retomar a nossa publicação de vídeos, pelo menos um vídeo ao mês, para quem acompanha o canal eu estava esse mês com uma ansiedade muito forte, até pelo fato de Deus ter vendido esse apartamento e estar mudando para uma casa, então todos os processos de mudança para pessoas ansiosas como eu, não é fácil lidar pessoal, e pessoal, quero falar um assunto rápido, mais aqui como um bate-papo, uma das minhas intenções a partir de hoje é falar o mínimo do mínimo possível de política, mas desse vídeo não veio de política, veio de opinião, quem sabe aí o nosso carecão nervoso, cujo nome eu prefiro não citar para falar para o meu nome bloquear, ele decretou, porque ele manda para caramba, ele decretou que o Twint saia do Brasil, o Twint está literalmente bloqueado de sair do Brasil, isso porque ele encrespou lá com Elon Musk, pessoal, eu não vou ser bem sincero, eu não faço uso do Twint, então para mim, se o Twint saia do Brasil, não vai tendo uma relevância, mas acontece que para muitas pessoas tem relevância, e a questão pessoal, não é a saída do Twint no Brasil, é o que representa, que afinal, pessoal, se a gente for listar os países onde o Twint é proibido, China, Rússia, Coreia do Norte, só esses países que são autoritários, esses países que não respeitam a liberdade de expressão, e é uma coisa tão assim, controversa, como é que você diz que você respeita a liberdade de expressão, se você inibe a liberdade de expressão? Pessoal, e na minha opinião, isso só vai dificultar ainda mais a vida dos criadores de conteúdo, e cada vez mais as plataformas de modo geral vão ficar mais restritivas, né? Tem um vídeo que eu publiquei no Tik Tok, que é o mesmo vídeo que eu publiquei no YouTube, né? Que é falando daquela, daquela Olimpíada incrível que teve na França, né? Onde uma, uma boxeadora, né? Que é, não tenho certeza se ela tem, se ela é de cromossomo XX, né? Dizem que ela é de cromossomo XY, ela literalmente se esmurrou, né? Ela derrotou a boxeadora feminina em poucos segundos, porque afinal, né? Vemos e conviamos, uma mulher não tem como lutar contra um homem, né? E o Tik Tok, ban e bloqueou esse vídeo, né? Dizendo que esse vídeo foi, foi, infringiu a diretriz da comunidade. Então vai chegar um ponto, pessoal, se você não falar, não fazer um conteúdo exatamente respeitando, falando que a outra parte quer que fale, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser bloqueado. Isso pra plataforma, de modo geral, eu acho que também vai ser bem, bem constrangedor, porque uma vez que ninguém mais consegue, vai conseguir produzir nada, porque tudo que você faz hoje será censurado. Então, pessoal, a questão do X, do bloqueio do Twitch, ele é, ele vai ser só um pontinho do ass-back, algo que, sem dúvida, vai dar pauta pra você fazer outras coisas, né? Eu espero que, realmente, o cara com nervoso, ele, em algum momento, né, ele consiga ser parado, porque, sem dúvida, essa pessoa é uma pessoa que, se tiver de fato, o poder na mão, seria um grande ditador. Isso eu não tenho dúvidas. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje, foi só um vídeo de opinião mesmo, né? Você não é obrigado por concordar comigo. Deixa aí nos comentários se tiver uma opinião contrária. Se quiser me seguir lá nas redes sociais, Instagram, Kassio Leite, Facebook, Kassio Leite, TikTok, Kassio Leite, se puder ajudar o nosso canal com o que é valor de Pix, o Pix, esse é o que você pode ir na sua tela. Um abraço a todos, pessoal, e até o próximo vídeo.